Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse. Estou aqui para receber vocês e acompanhá-los em mais esse momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e que vocês estejam prontos aí para começar mais um momento, estejam querendo aprender. E imagino que vocês já estejam com seu material aí prontinho para a gente começar a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Nossa aula hoje de história e geografia recomendada para o estágio 1, 2 e 3. Vai começar e eu quero desejar boas-vindas a todos vocês, alunos dessas turmas. Se você não é aluno dessas turmas e veio para assistir essa aula, porque quer aprender um pouco mais, também seja bem-vindo da mesma forma, sempre ter um espaço para quem gosta de aprender aqui. Então, a nossa aula de hoje vai continuar falando sobre os espaços públicos, mas hoje o tema é A Praça é Nossa. E eu não estou falando daquele programa de TV que tem esse mesmo nome. Mas hoje nós vamos falar sobre as praças públicas. Nós falamos que existem vários espaços públicos abertos ou fechados e hoje vamos falar especificamente das praças. A praça pública é um direito fundamental do cidadão porque nós temos direito ao lazer, temos direito de ir e vir. Então, nesse espaço público, nós temos direito de estar ali. E aí nós temos as perguntas que vão mexer com esse assunto, perguntas que eu tenho para fazer para você. Você já foi a uma praça ou costuma observar? As praças de sua cidade? O seu bairro tem alguma praça? Os moradores costumam frequentá-la ou é uma praça que está ali abandonada? Os moradores costumam frequentá-la? Levar as crianças para brincar? Os jovens costumam estar ali para bater o papo? ou tem alguém, algum comércio próximo? Algo do tipo? As praças de sua cidade estão bem cuidadas? O que você tem a dizer sobre isso? Se essas praças estão bem cuidadas ou não. E você acha importante ter uma praça no bairro? Aí nesse caso é a sua opinião, né? se você considera importante ter uma praça ou não. E qual é a função de uma praça? Por que existe uma praça ali? De onde é que veio a existência desse espaço público? Será que sempre existiu? Foi inventado por alguém? Foi criado? É algo que tem uma tradição histórica? Nós também vamos ver isso hoje. Será que a praça é um bom lugar para brincadeiras com os amigos? Por quê? Nós vamos conversar, discutir sobre essas questões na nossa aula de hoje. A praça é um bem público de uso comum do povo. Diz a nossa Constituição, no artigo 99, inciso 1. O espaço público decorre da interação do indivíduo com a cidade. Ou seja, a partir dessa interação que nós temos com a cidade, aí nós necessitamos desse espaço público. Esse espaço público é gerado. E o poeta Castro Alves já dizia A praça é do povo, como o céu é do condor. Então, esse que está aparecendo aqui na foto é o poeta Castro Alves, foi quem disse essa frase. E assim, a praça é do povo porque ela não pode ser privada, né? Não pode ser uma propriedade privada justamente por ser um espaço público. As praças são espaços bastante apreciados nas cidades e muitas vezes carregam anos e até séculos de história. Quando ocorreu o surgimento delas, eram consideradas locais de comércio, socialização, troca de conhecimento e rituais em diversos tempos da história do mundo. Atualmente, são ocupadas com árvores e jardins e são usadas para passeios, cultura e esporte. As primeiras praças surgiram na Grécia Antiga. A origem das praças, segundo os historiadores, está na Grécia Antiga. Naquela época do surgimento do pensamento filosófico e da constituição de uma sociedade organizada, era necessário um lugar para a reunião das pessoas, para que juntas pudessem tomar decisões, conversar e promover os momentos de reflexão. Os gregos chamavam-nos de ágora e a principal função era a transmissão de conhecimento e cultura. Além das decisões políticas, por conta da sua importância, esses ambientes eram bem planejados, frequentados e bem cuidados. Na sociedade romana, as praças eram chamadas de fórum. Como as cidades eram a união de vários povos, esses locais eram usados para assembleias, disputas atléticas e gladiadoras. e tinham também a função de comércio e encontros religiosos. Então, a partir desse texto que nos mostra o surgimento das praças, a gente vê que essa tradição da existência das praças é algo que já vem de muito, antigamente, de muito tempo atrás. Desde a Grécia Antiga, que foi onde surgiu o pensamento filosófico, e as pessoas se uniam em um espaço público para discutir sobre o que era melhor para a sua comunidade. E aí, isso também foi levado para a Roma Antiga, e só que essas praças agora eram chamadas de fórum, e tinham não só a função de discutir o bem da sociedade, discussões políticas e culturais, mas também para disputas atléticas, encontros religiosos, aí já tinha, e comércio, né? Que também acontecia ali na praça, já ia mudando suas funções. E a função da praça mudou ao longo da história. As funções das praças nem sempre foram as mesmas. Esta ideia de área de encontro das pessoas com fins culturais, políticos e comerciais não prevaleceu na Idade Média. As praças passaram a ser espaços de execuções, funerais e ritos religiosos. Eram ambientes com menor trato estético e muitas vezes só com pessoas indo e vindo. Olha aí a diferença. Na Roma e na Grécia Antiga, as praças eram lugares bem cuidados, porque ali iam acontecer momentos solenes, eventos solenes. Já depois, com o passar do tempo, na Idade Média, elas não tinham tanto valor assim. chegavam a ser somente um local de passagem de ida e vinda de pessoas. Posteriormente, as praças voltaram a ganhar novo trato, incentivado também pelo avanço das artes e do novo modo de vida, com a burguesia em ascensão. Além da função comercial, nas praças aconteciam as relações sociais e culturais. Então, aí agora já houve uma volta novamente daquela função anterior da praça, que era de encontro de pessoas. Esse encontro de pessoas, o comércio. Aí ela não tinha mais a função de ser um local de discussão, política, porque aí esse espaço já se destinava a outros locais, como o parlamento. A política já tinha se definida e se organizada de outra forma, mas a praça voltou a ser um local de encontro, de relações sociais e culturais. E aqui nós temos a Praça da Bandeira, que fica na nossa cidade, bem no centro da cidade. E antigamente, sempre que surgia uma cidade, existia também uma praça. Isso acontecia porque as pessoas necessitavam fazer comércio e se relacionar. Em cidades maiores, é comum a área ser rodeada de edificações comerciais e também de estruturas públicas, como prefeituras, câmaras municipais, etc. A ideia sempre foi atender a uma demanda da sociedade. Então, aqui na Praça da Bandeira, que foi o exemplo que está aparecendo aqui, é exatamente assim, né? A praça é rodeada de prédios comerciais e logo ali, mais na frente, tem também a prefeitura. Aqui também, próximo dessa praça, tem o mercado municipal, porque aqui ela fica na Getúlio Vargas, né? E aqui, logo depois, vem o mercado municipal, logo próximo dessa praça. Então, sempre tem um comércio em volta, né? A praça se desenvolve a partir desse comércio que tem em volta, porque é justamente que precisa de um lugar para as pessoas se relacionarem, fazerem esse comércio. E isso vem a acontecer dentro das lojas. Às vezes, essa pessoa precisa fazer ter esses encontros fora das lojas, né? Precisa de um lugar para divulgar o seu negócio ou o vendedor que não tem uma loja precisa de um lugar para estar ali negociando. Sem falar que a nossa cidade tem uma tradição de fazer feiras, de promover feiras. E isso também acontecia na praça. E as praças de igreja sempre existiram. É muito comum vermos as praças de igreja. Você sabia que esse conceito é muito antigo e no Brasil ele sempre existiu? Acontece que quando os europeus chegaram nessas terras, a igreja tinha um importante papel na sociedade, influenciando na própria organização dela. então o espaço social em frente à igreja era necessário assim como em frente a mercados municipais. E aí nós temos como exemplo a praça da matriz. Tem a igreja matriz aqui e uma grande praça aqui em volta dela porque era esse espaço social. Durante muito tempo a igreja era o principal local onde as pessoas iam frequentar. E na saída da missa ou antes de entrar na missa era onde aconteciam as relações sociais, onde as pessoas se encontravam, muitas vezes onde acontecia a venda de algum produto, tudo ali naquele local. A praça já foi um ambiente de discriminação. Outra curiosidade sobre este local é que as praças já foram consideradas ambientes de discriminação. Se hoje as vemos como áreas públicas que podem ser utilizadas por todos e que muitas vezes é ocupado por moradores de ruas, já houve um tempo em que as praças eram frequentadas apenas pela elite da sociedade. Então ela já foi, nem sempre ela foi de todos. Às vezes em alguns momentos da história, em alguns momentos mais antigos da história, apenas a elite frequentava. E aí quando ela passou a poder ser frequentada por todos e algumas vezes ser usada como local de abrigo para os moradores de rua, aí a praça se tornou um ambiente de discriminação. Existem três tipos de praças, você sabia disso? As úmidas, as mistas e as secas. As praças úmidas são aquelas com grande presença de arborização e com pouca pavimentação ou pode ser até nenhuma pavimentação. Então, quanto mais árvores têm, mais ela pode ser chamada de praça úmida. Praças mistas são as que apresentam pavimentação e arborização. São bastante comuns, pois apresentam um padrão estético, paisagismo e embelezamento da cidade. Além disso, tem função de proporcionar um caminhar mais confortável pela sombra das árvores. E aí se torna bem agradável, porque permite a prática de alguns esportes, como skate, ciclismo, patinação, aí no seu local, mas também as pessoas podem desfrutar da sombra das árvores, do ambiente mais arborizado, que se torna mais agradável. As praças secas não apresentam arborização e são as mais antigas, com a função original ainda mantida hoje em dia no Brasil. A ideia era que esse local fosse usado para arte e cultura, evidenciando monumentos e elementos de concreto. Então, você consegue perceber quais são, que tipo de praça tem no seu bairro, se ela é úmida, seca ou mista, quando você passar por uma praça agora, você pode observar se ela é mais úmida, com a presença de mais arborização do que pavimentação, se ela é mista, contendo tanto pavimentação, o concreto, como arborização, ou se ela vai ser seca, contendo somente o concreto sem árvores, sem plantação. Existem formas de se incentivar o uso das praças. O grande problema das praças hoje em dia é sua subutilização. Elas tornam-se espaços vazios por onde as pessoas apenas passam, sem frequentar o ambiente para atividades esportivas, culturais, entre outros. A sensação de insegurança ou a manutenção precária acaba por incentivar o esvaziamento desses locais. Então, para incentivar isso no seu bairro, para evitar isso no seu bairro, que tal incentivar o uso de diferentes formas? Porque o local que fica abandonado, ele pode dar lugar realmente a criminalização, se torna deserto, enfim. Mas se vocês, se as pessoas do bairro estão ocupando aquele espaço ali para promover a prática de esportes, atividades culturais, estão ali, mesmo que esteja fazendo um passeio para bater papo, enfim, então já deixe de se tornar um lugar deserto e se torna um local mais frequentado pelas pessoas, trazendo assim um pouco mais de segurança para quem estiver ali. Os projetos de criação das Academias da Terceira Idade têm sido utilizados como instrumentos de reapropriação das praças. além disso, eventos culturais como shows, teatros, festas e outras programações podem ser realizados. A própria associação de moradores pode solicitar melhor manutenção e também viabilizar a realização de eventos culturais, de esporte e de socialização. Então, não é uma pessoa que vai ir lá levar sua família porque a praça está deserta, aí eu preciso ocupar aquele espaço ali. Não, é uma comunidade que pode se movimentar para ocupar aquele espaço e isso pode ser feito a partir da associação de moradores justamente para que toda a comunidade se envolva nesse projeto e que aí pode ter mais eficácia nessa ocupação desse espaço. E agora vamos ver as praças de feira, como elas estão? Vamos ver uma reportagem, vamos ler uma reportagem de 2021 desse ano que o título é Prefeitura de feira leva melhorias em praças de bairros e distritos. Então vamos ver quais são essas melhorias e se que foram feitas aí nas praças de feira de santana. Grama aparada, capinação e pintura de meio fio. Esses são alguns dos serviços de limpeza que estão sendo executados pela Prefeitura de feira por meio da Secretaria de Serviços Públicos. desde essa terça-feira 15 nas praças dos bairros Morada das Árvores, Gabriela, João Paulo e distritos de Jaguara e Bonfim de Feira. O órgão pretende levar os serviços para as demais praças da zona urbana e rural. Esse é um compromisso da gestão. Seguiremos com a limpeza e manutenção dessas praças para oferecer espaços mais convidativos para a comunidade, afirma o secretário de Serviços Públicos, Eli Ribeiro. Então, nesse caso, é uma iniciativa da Prefeitura para que a praça se torne mais convidativa para a comunidade, porque a praça estando ali mais ocupada, ocupada pela comunidade, ela vai estar mais, de certa forma, vai se tornar mais segura, não é? até para a pessoa que esteja passando por ali, por exemplo, em qualquer horário do dia, você passar por uma praça que estiver deserta, você vai se sentir mais inseguro, mas se você passar por uma praça que tiver alguém ali, famílias, tem pessoas jogando, tem gente ali, você se sente mais seguro, porque sabe que tem mais pessoas ali participando, ocupando aquele espaço. Então, essa ação da prefeitura foi para tornar esse espaço mais convidativo para a comunidade, porque também ninguém vai querer ficar numa praça que estiver abandonada, que estiver cheia de mato, né? E numa situação precária. feira de Santana tem 330 praças. Imagine, então, cuidar de todos esses espaços. Limpar, molhar, podar, deixar praças, jardins e avenidas arborizadas, ambientes agradáveis e bonitos, função que compete ao departamento de áreas verdes da Secretaria de Serviços Públicos, SESP. Somente no ano passado, 740 desses serviços foram realizados. Então, você já sabe, já sabia qual era a Secretaria da Prefeitura que cuida das praças, qual é o órgão? Então, agora você já sabe que é a Secretaria de Serviços Públicos e é esse departamento de áreas verdes. Para dar conta de 330 praças, 53 avenidas, 4 parques, além dos portais, monumentos, entre outras áreas específicas, como alguns órgãos municipais, as equipes se distribuem numa programação semanal. Tem as equipes de limpeza, molhação, roda e as que são responsáveis em construir, recuperar e revitalizar praças. Apesar dos esforços, a degradação provocada pelas chuvas, temperatura ou até mesmo vandalismo por parte de usuários, criam dificuldades para que o serviço seja feito e seja mantido regularmente. então nessas 330 praças são feitas esses serviços aí. As praças mais famosas de feira são a Praça Bernardino Bahia, que é essa aqui que tem um coreto, fica bem na Senhor dos Passos, ali entre a Senhor dos Passos e a Salles Barbosa, a Praça da Calilândia, que é essa aqui bem coloridinha, ela é bem famosa, e a Praça da Matriz, que é, eu imagino que seja bem antiga, uma das mais antigas, e é uma praça muito bonita, muito arborizada, que é exatamente tradicional, uma praça de igreja. Como você viu, o surgimento de praças está relacionado ao modo de vida das pessoas ao longo da história. A leitura nos ajuda a entender como esses locais chegaram ao modo como são hoje. Cuide das praças de sua cidade e conserve esse espaço limpo. Conserve as nossas praças, todos ganhamos, principalmente a cidade. a cidade. Legenda Adriana Zanotto